Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A composição do Conselho Económico e Social deve ser também adequada aos problemas da sociedade. E por isso mesmo mereceu, por parte deste Parlamento, tanta interação e tanta proposição. Isto é um projeto de lei direcionado para a representação dos aposentados, reformados e pensionistas. Entendemos que este é um grupo particularmente afetado pelas políticas de austeridade e que a sua presença neste Conselho permite uma intervenção mais participativa, mais ativa, junto dos órgãos de soberania, porque é esse mesmo o desidrato do Conselho Económico e Social. Por outro lado, o aumento da representação da sociedade civil no Conselho Económico e Social é em si um fator positivo e neste caso o que propomos são acrescentar mais vozes que representem exatamente essa sociedade civil. Estamos, por isso, disponíveis para discutir todos os projetos de lei em causa, dando representação não só, como propõe o Bloco de Esquerda, aos reformados, aposentados e pensionistas, mas também a outros grupos da sociedade civil, como aqui são propostos por outras bancadas parlamentares. É o momento, com certeza, da capacidade de alterarmos e adequarmos este tão importante órgão consultivo para mais participação, mais ação, mais intervenção da sociedade civil, porque o exercício da democracia, senhoras e senhores deputados, é exatamente isto.